Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo que tem um nome gigantesco, mas que é um livro muito, muito, muito bom. Se você nunca ouviu falar sobre esse livro, esse livro aqui conta a história do Aristóteles e do Dante que são dois meninos totalmente diferentes um do outro, só que eles acabam virando amiguinhos e esse livro aqui é muito legal porque ele não tem nenhum diferencial assim, tipo, enorme. Ele não tem a cura do câncer, não. Ele é só um livro normal, contando uma história normal de dois meninos durante um ano inteiro. E é muito legal o como que eles vão se transformando. Porque no começo o Dante, ele é super positivista, otimista, super legal e super crê que a humanidade vai se dar bem. E o Aristóteles, ele é todo pessimista, ele não gosta muito da vida, ele reclama de tudo e ele tem um péssimo relacionamento com os pais, então toda hora ele vai ficar meio na bad por conta disso, que os pais não dão muita atenção ou então o pai não fala nada com ele. E, enfim, tem uma relação muito tensa e um clima muito ruim dentro da casa do Aristóteles. E eles se conhecem no verão, quando os dois têm mais ou menos entre 15 e 16 anos e eles se conhecem e um vai mudando a vida do outro. Enquanto o Dante, ele começa a mudar, mas não deixar de ser quem ele é, ele começa a transformar o Ares numa pessoa mais positiva, numa pessoa mais feliz e ele começa a ver o mundo de uma determinada forma que começa a ser mais saudável, digamos assim. Assim como também quando a família do Aristóteles começa a andar com a família do Dante, a família dele também começa a ficar mais feliz, eles começam a todos a se falar e aí vai ficando uma coisa mais feliz. Enfim, o livro é muito legal pra você ver realmente a mudança do mundo em um ano. E a forma que esse livro vai se construindo é muito, muito, muito bom. Você vê os personagens realmente crescendo e mudando e aí você vê que eles meio que têm que se adaptar pra continuar sendo amigos porque um tá começando a gostar mais disso e o outro tá gostando mais daquilo e aí ele fica, putz, se eu quero continuar sendo amigo dele eu tenho que gostar um pouco disso aqui também. Você vai também se aprofundando na história da família do Dante e também na história da família do Aristóteles. No caso, um pouco mais do Aristóteles porque ele é principal. E se você já procurou sobre esse livro na internet, você já deve ter visto que ele fala sobre LGBT. Esse livro não é como Tudo Pode Acontecer ou como Simon vs. Jadolmo Sapiens que eu já fiz resenha aqui pro canal porque esses dois livros são realmente focados nisso e é meio que a história se desenvolvendo a partir do menino que é gay. Nesse livro é totalmente diferente, são coisas muito paralelas, não é a história principal. A história principal é os dois meninos crescendo e descobrindo o mundo, no caso, descobrindo os segredos do universo, como é que eles falam. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ir lá e comprar esse maravilhoso livro. Se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião, o que você achou sobre esse livro e também me diga se você quer ler esse livro. Me siga nas redes sociais, são todas as estantes quadradas e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!